Mas será que eu posso abrir mais de um microempreendedor individual, mais de um meio? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal e também compartilhando esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Lá naqueles grupos que você tem no WhatsApp, nós vamos levar conteúdo relevantes para todos os seus amigos e familiares. Mas não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas você deve ficar atento a esta questão. Quando você resolve constituir um microempreendedor individual, você deve ter em mente que você não pode ter uma empresa, ser sócio de uma outra empresa ou até mesmo você não pode ser sócio, ser um titular de uma outra empresa e muito menos ter mais que um MEI. Se você não tem nenhuma empresa, você não é titular de nenhuma empresa, você não pode ter mais que um MEI, porque é o único benefício que você tem. E você tem um benefício tremendo, porque você pode faturar até 81 mil reais por ano, pagando um pouco abaixo de 600 reais, um pouquinho próximo de 600 reais por ano. Então é uma vantagem considerável. Se você levar em consideração, se você é um prestador de serviço, você vai observar que essa é uma vantagem extraordinária para você. Você vai regularizar a sua atividade, vai poder declarar os seus rendimentos e com um custo muito baixo, de uma forma muito simples. Um regime tributário de uma PJ, de uma empresa, que é de uma forma favorável para você, que é microempreendedor individual, um prestador de serviço, que tem um faturamento, que tem rendimentos na hora de até de 81 mil reais por ano, que é equivalente a 6.750 reais por mês. Em vez de você pagar a tabela progressiva de imposto de renda, a contribuição previdenciária, atuando como autônomo, você pode ser microempreendedor individual e assim obter vantagens consideráveis para você. Se você quer entender mais sobre esta questão do microempreendedor individual, eu recomendo que você procure um contador em sua região. Mas se você quiser, nós também podemos ajudar você a se regularizar. Basta preencher esse formulário aqui no link que está aqui abaixo, um formulário onde hoje nós vamos enviar informações relevantes para você, para você tomar a decisão de uma forma certa, tranquila, e possa focar no seu crescimento, na sua jornada do microempreendedor individual. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo. Tchau!